O que é isso? A Boa é a Boa é a Boa, vai! A Boa é a Boa! Agora, a Boa! E pula, e pula, e pula Com o próximo ceguês Com o teu forte pilão E os pão de rosa Para o meu risão E o meu pepura 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 9 e meia, 9 e meia, 9 e meia, quarenta. E se vai dar no Robinson!